Os parlamentares aprovaram em plenário um projeto alterando a lei de 2020 que criou o programa de atenção às vítimas de estupro. Pela lei, as mulheres vítimas deste tipo de crime, principalmente as menores de idade, só podem ser examinadas por perito legista do sexo feminino. O novo projeto admite a realização deste exame também por peritos do sexo masculino quando a delegacia não contar com mulheres nesta função. A iniciativa foi do deputado Nilson Berlanda. De acordo com o parlamentar, a exigência vinha provocando atrasos ou prejuízos às investigações. O entendimento nosso é que em Santa Catarina, apenas 15 mulheres são peritas para atender uma demanda muito maior. E nós entendemos que algumas perícias são perdidas. A perícia tem que ser feita imediatamente após ter causado o fato. E estendemos então a médicos também, médicos homens, para que possam fazer esse atendimento a toda a população de Santa Catarina. Tendo em vista que são 295 municípios e muitas vezes as peritas médicas, elas estão em determinadas regiões onde não tem um atendimento. E nós nos preocupamos com as vítimas. O projeto segue agora para a sanção do governador. O projeto segue agora para a sanção do governador.